Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, eu sou forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu quero o sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das a bunda de paixão Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ou se for tocando e muita gente Ei, não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Seu canto, sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode ver Escuta o coração que bate no passo da segunda de paixão Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer A CIDADE NO BRASIL